Fala galera do Yuhak, estamos aqui no estado do Pará, não é isso? Isso, na cidade de Marabá. Pois é, o último Yuhak do ano, nessa terra quente, nessa terra gostosa. A gente vai mostrar o que os meninos estão fazendo nesse dia de sábado, não é a primeira live que a gente está fazendo hoje? Isso, eles já estão trabalhando, estão cheios de missões, trabalhando com o Lego, fazendo vídeo e a gente vai tentar mostrar e conversar um pouquinho com eles. Pois é, a gente está aqui na escola Anísio Teixeira, que fica aqui na cidade do Pará. As barracas já estão montadas, a gente vai mostrar mais tarde como é que está essa movimentação, mas agora a gente vai mostrar eles trabalhando. Aqui tem uma equipe que está filmando já, faz parte do desafio deles, eles estão entrevistando uma pessoa. E a Carla vamos mostrar aqui, olha o pessoal trabalhando aqui atrás já, já filmando e começando a trabalhar. Eles começam a trabalhar cedo, sabe? Tipo, eles acordaram cedo, tomaram café e estão aqui filmando já. Vamos ver se a gente conversa com alguém aqui? Vem cá, vem cá. Como é que é seu nome? João Paulo. João Paulo, chega mais João Paulo, o que vocês estão fazendo aqui? É um projeto do Hackton, Instituto do Unibanco. E aí vocês estão entrevistando uma pessoa ali? Isso. E como é que está sendo para vocês pegar a câmera e colocar o microfone e entrevistar e vocês fazerem o negócio todo? Está sendo uma experiência nova. E até agora o que você achou disso tudo aqui? É muito legal. Qual a tua função, hein? Qual a tua função? É fazer as perguntas. Ah, você vai ser tipo repórter. Exatamente. Olha aí, tem alguém para trabalhar junto com a gente durante o evento. Obrigado, viu? Bom trabalho para vocês. Agora a gente vai continuar mostrando, né Carlinha, o pessoal que está trabalhando lá dentro. A gente vai andando de ré, né? Tipo, em todo o hack a gente andou de ré, cuidado para a Carla não cair aqui, né? Em todo o hack a gente andou de ré e a gente não vai fazer diferente nesse. A gente vai começar agora a ver com o pessoal trabalhando com outros materiais. O pessoal está ali filmando, mas tem gente também trabalhando com... Tem gente trabalhando com o Lego e fazendo vídeo e trabalhando com o site lá dentro da sala. Agora deixa eu só mostrar, Davidson, aqui os painéis de frases inspiradoras, né? Que fazem a ambientação de todos. Oi, o pessoal aqui. O que vocês estão fazendo? Vamos lá, seu nome? Meu nome é Tatiane, gente. Oi, tudo bom? E o meu nome é Roberta, tudo bom? O que vocês estão fazendo? Vocês estão escapando das atividades ou estão trabalhando? Não, a gente está esperando ela terminar de dar a reportagem para a gente entrar na sala. Ah, vocês estão gravando lá dentro? Estão. Estão ficando famosinhas. Olha, famosa. E o que vocês estão achando até agora do evento? O que vocês mais gostaram? Está perfeito, ótimo. O que eu mais gostei é a interação de todo mundo. Porque quase ninguém se conhece aqui, mas é como se todo mundo se conhecesse faz muito tempo. E a comida? Ótima. Estou levando já. Já está levando comida para a sala? Já estou levando. E o que é isso aí que você está comendo? Bombom, serenata. Valsa, sonho de valsa. Está fazendo uma propaganda aqui do negócio. Obrigado, meninas. Até mais tarde. E aí a gente vai continuar agora mostrando. A Carlinha estava falando das frases, né? Os painéis que eles vão começar a já rabiscar. Para que eles usam as redes sociais deles? Se é para se divertir, se é para estudar. Eles vão daqui a pouco começar a dar uma rabiscada nesses painéis. Tem também o solte o verbo que ainda está em branco. A Carlinha correndo, a nossa cinegrafista. Que ainda está em branco, mas daqui a pouco eles vêm aqui preencher. Mas aqui dentro da sala o pessoal está tentando montar a escola dos sonhos com o Lego. A gente vai entrar aqui na sala agora. De ré como sempre, de ré como sempre. E olha, o pessoal está ali, tipo, concentradíssimo. Montando os Lego. Olha a fotógrafa também lá, concentradíssima, tentando tirar a foto. Olha lá, deitada. Tentando pegar o maior ângulo. A gente vai falar com eles agora. Vamos lá. Oi, gente. Oi, oi. Estamos ao vivo. E aí, tudo certo? Tudo. O que vocês estão fazendo? Conta para mim. Vira para cá um pouquinho para o pessoal te ver. Se você ficar conhecida na rede mundial de computadores, internet. Seu nome? Vanessa. Vanessa, o que vocês estão fazendo com essas pecinhas? Não é brincadeira de criança, só o Lego, né? Não, com certeza não. Nós estamos construindo aqui a escola dos nossos sonhos, né? Porque na nossa escola mesmo não podemos, vamos supor, nós temos sala de informática, não podemos usar. Os banheiros são péssimos, não tem descarga. Então, estamos tentando montar aqui uma escola onde tenha tudo o que a gente sonha um dia. Tá certo. E está acompanhando, não sei se vocês estão escutando, ó. E uma flecha atravessada. Tem música. Vem aqui pra você. Ela é DJ. Ela é DJ do negócio aqui. Todo mundo trabalha embalado com música. E vocês curtem o Maiara e o Maraís aqui? É, estamos curtindo isso só pra descontrair. Só pra descontrair? Isso. E vocês curtem só esse tipo de música ou rola de tudo? De tudo. É só pedir. Mas essa aí é sua diferença, é boa. É. Como é que eu não me desci mesmo que eu esqueci? Eu não sei também. Pronto, o pessoal trabalha aqui animado, estão montando o Lego, a escola dos sonhos. Tudo aquilo que eles queriam dentro da escola, eles podem... Oi? Ah, quer falar uma coisa? A gente está... Assim, o meu consentimento de a gente estar fazendo isso não é necessariamente pra gente. É uma escola que talvez a Lulu vai estudar no futuro. A gente quer construir uma escola bonita pras pessoas que possam desfrutar do que a gente não teve. Pois é. Você queria falar também? Vamos falar também aqui. Pra eles poderem ter aquilo que a gente não tem hoje, entendeu? Uma estrutura melhor, um banheiro que você possa utilizar adequadamente, que seja limpo, pra que você possa ter um melhor aprendizado. Gente, isso é só... A galera está sabendo das coisas, hein, Davidson? Isso é só o primeiro dia, Carlinho. O pessoal já está trabalhando sério. Agora vamos mostrar o pessoal lá dentro da outra sala? Lá é a sala principal, hein? Isso. A sala onde o pessoal está trabalhando com o Lego também, está construindo a escola dos sonhos. Porque agora no início da manhã eles receberam algumas missões. Então, cada grupo achou uma missão escondida lá na mesa e está trabalhando nisso. Então, eles estão espalhados. Tem gente em várias salas, tem gente filmando, como a gente já mostrou. E a gente vai mostrar agora a sala principal de trabalho. Mas tem gente querendo aqui dar um oi pra galera. E vocês são de que escola? São do Anísio, daqui mesmo. Daqui do Anísio. É. E como é que é receber essa galera toda aqui na sua escola? É um prazer maravilhoso. O que você está achando até agora do evento? Ai, meu, excelente. Todo mundo já se tornou amigo, todo mundo já está enturmado? Já, sim. E você, o que você está achando? Que gravata, que só não está dando nó, né? É dois dias chiques de trabalho, né? É, verdade. Tem que vir bem arrumado, né? Tudo certo. E mais me fala aí, o que vocês estão trabalhando já desde agora? Vocês vão entrevistar um pessoal aí? Como é que é? A gente vai entrevistar o pessoal do Instituto Unibanco. E vocês vão ver só no vídeo. É surpresa. É surpresa. Tá certo, então bom trabalho. Onde eu quero mais, entendo. Tá certo. Olha aí, fazendo uma surpresa. Então depois você acessa lá o site do IHAC para ver o trabalho deles. Obrigado, viu, meninos? Bom trabalho para vocês. Obrigada, gente. Aqui dentro está rolando entrevista para a TV. Vamos girar. É. Olha ali que chique. É o SBT que está gravando. Aqui já passou Globo, já passou Band, agora SBT. O pessoal está... Ah, se a gente vai poder entrar, Davidson? Vamos entrar aqui. Vamos passar do ladinho. Vamos entrar do ladinho. O pessoal está dando entrevista aqui. Vamos, olha. Olá. A Roberta está dando entrevista. A Roberta é danada. Olha só. Dá para ver, gente? Está dando entrevista para uma emissora local daqui da cidade de Marabá. Olha lá. Um abraço para o pessoal do SBT, afiliada do SBT aqui. O Correio, que tem um grupo de jornal, que é um abraço para vocês. E o pessoal continua trabalhando aqui também, ó. Tem mais gente aqui no Lego fazendo a Escola dos Sonhos. A gente está ao vivo. A gente está ao vivo. E aí? Recadinho para a galera. O que vocês estão fazendo aí? Nós estamos fazendo a escola dos nossos sonhos. A perfeita escola. A melhor de todas, sim. A melhor de todas. A gente acha que nós precisamos. Está certo. Quem pode falar para mim o que que nessa Escola dos Sonhos tem que não tem na escola de vocês hoje? Piscina. Nessa escola tem até piscina, gente. A lanchonete que se move no colégio. A lanchonete que se move no colégio todo. Tem uma quadra que também a gente está tentando melhorar ela aqui. Está certo. Vamos criar um carrinho que pode circular pela escola. Porque a escola é muito grande, entendeu? A escola é de alguns baixos também, né? Então tem que fazer uns carrinhos para a gente circular de carro. Está certo. Está vendo a montagem dos meninos aqui? Agora a gente vai para outro grupo que também está montando o Lego. E você está conhecendo o espaço e o pessoal que está aqui. Aquele oi. Aquele oi para a gente que está ao vivo. Oi. Vamos perguntar o que é que eles estão fazendo, Davidson? Vamos. Deixa eu conversar com alguém que já entende aqui. Ele tem um canal no YouTube, já é famosinho. E aí, o que vocês estão fazendo? A gente está fazendo a escola dos sonhos aqui de Lego. Está tentando fazer, né? Está meio que aqui é o ensino fundamental, seria? Aí a gente está usando a criatividade aqui, né? O que vai surgindo na mente a gente vai fazendo. Está certo. O que você está achando já do evento aqui? Você chegou, conheceu novas pessoas, comeu ali? Cara, achei bem bacana. Está bem legal. Eu espero fazer mais atividades, participar das oficinas também. Eu assisto os vídeos. Eu estou gostando de participar até agora. Até o momento, assim, me surpreendi. Está gostando dos vídeos? Estou gostando, estou gostando. Está gravando? Está, está gravando. Agora faz a propaganda do teu canal para o pessoal se inscrever. O canal Bislaga, se inscreva lá, galera. Link na descrição, vocês colocam depois, viu? Se inscreve aí, assina o sininho para receber as notificações do canal dele. Está certo. Pessoas, a gente está encerrando essa primeira live aqui, mas a gente volta para mostrar a baladinha, para mostrar o que eles estão fazendo, para mostrar a comida, para mostrar tudo, porque esse é o primeiro dia de ir aqui no Pará, na cidade do Marabá, não é isso? Isso. Daqui a pouco a gente volta com mais. Tchau. Tchau.